Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estamos de volta aqui no nosso MyCareer no NBA 2K24. Bom rapaziada, tivemos os jogos dos novatos aqui, o que eu preciso saber é se eu vou para o All-Star, eu ainda não sei, nós vamos saber, nós vamos saber agora. Bom, o Trippoint Contest eu não vou participar, eu vou simular ele. O Dunk Contest também não vou participar. E o All-Star? O All-Star também não vou participar, galera, então infelizmente aí no nosso primeiro ano não fomos All-Star, né? Bom galera, com a grana que a gente ganhou, tá? A gente está com 1.000 VCs, vocês podem ver que os arremessos nossos estão até que decentes, né? 72 de bola de 3 é decente, a gente vai acertar umas bolinhas, né? Mas a minha preocupação está sendo o Driving Layer está muito baixo e o Close Shot também está muito baixo, tá? A gente erra muita coisa idiota, o Speed dele também está muito ruim, a aceleração também está péssima. O que eu vou investir aqui para não deixar tão ruim assim? Caramba, é muito caro, velho, olha isso. É o Close Shot, né? É o arremesso de perto, né? Bom, tá aí, a gente evoluiu aqui, colocamos 63 aqui e é isso, velho. O máximo que a gente pode chegar ali é 90, né? Que aparentemente essa build só chega a 90. Lembrando que essa aqui foi a primeira que eu criei, tá? No jogo inteiro, eu não entendia nada. Hoje eu entendo um pouco mais porque eu criei outras builds também. Mas é isso, galera. Bom, bora galera, estamos aqui já no Canadá. Vamos enfrentar aí o Toronto Raptors. De volta com o meu time, né? Chega desse negócio de fim de semana de estrela. Estou bravo, né? Eu achei que eu iria para o All-Star porque eu acho que talvez eu sou um novato com mais... Não sou um novato, mas eu acho que eu estou no ranking das assistências, assim, de longe, né? Então eu achei que pelas assistências que eu tenho feito nas partidas, eu acho que é quase 10 de média, que é muita coisa. Eu achei que eu seria All-Star, mas para ser All-Star é que você precisa ter uma pontuação muito mais absurda, né? Minha pontuação está 20 pontos por jogo, né? Humilde. Mas é isso, mano. Focar no Brooklyn Nets, mano. Agora que o bicho vai pegar. Vambora, mano. Voltamos aqui para o Brooklyn Nets, né? Vamos lá. Quem sabe o nosso time até consiga ir para a playoff. Eu acho difícil, né? A gente tem alguns jogos ainda, mas eu acho muito difícil ir para a playoff. Vambora. Bora, já vamos começar. Já começamos os trabalhos aqui, hein? Primeira assistência já para o Cam Johnson. Vambora, mano. Olha o Clexton. Olha o Clexton. Olha o Clexton. Vai Clexton! Dá a ponte aérea com o Clexton. Estamos de volta, mano. Estamos de volta. É isso, Clexton. Clexton, aquela ponte, né, mano? Aquela ponte. Você está ligado. Você está ligado. Você está ligado. Você está ligado. Você está ligado, Clexton. Os caras não sempre voam para marcar o Clexton aqui, velho. Já era, velho. Vai brincar de fazer ponte aérea hoje, hein? Galera, eu tenho que tomar cuidado que eu estou com muita turnover já. Duas turnover já no comecinho do jogo já. É complicante. Beleza. Bom, por enquanto eu estou zerado, né? Mais de oito pontos do time fez. Oito. Foi tudo de assistência minha, ó. De dez pontos, tudo assistência minha, mano. Eu venho para bater o recorde de assistência da NBA, mano. Beleza. Nossa, que passe. Crê em Deus, pai. Eu não vou aumentar a dificuldade por enquanto, não. Só não vou ter a mínima chance de jogar, mas... Está ficando bem fácil em alguns jogos, hein, mano? Em alguns jogos, fazer assistência aqui está muito fácil. Vamos embora para o lance livre. Caixa. Beleza. Vamos embora, Cle Johnson. vai, Cle Johnson. Vai, Cle Johnson. Toma. E... É isso, Cle Johnson. Sete assistências no primeiro quarto. A NBA treme. Opa. Caramba, Bruce Brown marca, hein, mano? Vamos ver se você marca tão bem assim, então, Bruce Brown. Então toma aí, ó. Você não marca tão bem assim quanto você pensava. Ai, Mikael. Opa. Ficou. Toma. Beleza, Mikael. Mano, antes do segundo quarto acabar, eu já estou com nove assistências. Hoje eu venho para o recorde, cara. Vamos embora. Aí. Aí é minha. Beleza, Filme Smith. Ah, eu não sei se vai dar para bater o recorde não, velho, mas... Eu vou chegar longe aqui em assistência. Hoje eu vou, hein, mano. Dez assistências já só no segundo quarto. Vamos embora. E deixa o livre. Para três. Finalmente, hein, mano. Os caras esqueceram que eu chuto de três, cara. Nossa Senhora, Clexton do céu. Meu amigo, se liga nisso aqui. O Barrett foi forçar e olha o Clexton fez com ele, ó. Meu Deus, mano. Deu um toco igual a uma criança. Aí, roubei. Roubei. Vai, Schroeder. Beleza. Cara, jogo dificílimo aqui, hein. Jogo pegado, cara. Tá um jogo pegado, velho. Ninguém quer perder, não. Nessa altura do campeonato aqui... Pra gente, por exemplo, a gente tem que ganhar todos os jogos. Praticamente, pra ter chance pra playoff. Beleza, Ken Johnson. É isso, Ken Johnson. É isso. Voltar no plano tático. Tem que voltar no plano tático, cara. Volta no plano tático e já era. Vambora. Ih. Weekly. Force. Ah, nossa. Nossa senhora. Essa eu não preciso nem falar, né. Essa daí eu não preciso nem falar. Dica aqui nos comentários que essa sexta foi. Vambora, Ken. Boa, Ken Johnson. O passe. Esse passe também é absurdo. Cara, passou entre as duas mãos dele, velho. Deu pra ver. Nossa, que corte, hein, meu amigo. Falta. Que isso. Que isso, mano. Foi falta pra caramba, velho. Eu vou louco, velho. Aquela pra mim, Clexton. Aquela pra mim, Clexton. Na cabeça. Beleza, Clexton. Beleza, Clexton. Mais uma ponte aérea com o Nick Clexton. Praticamente, assim, um lance imarcável, né. Vambora pro lance livre. Caiu o primeiro. Beleza. Caiu o segundo, hein. Nada, 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 nada. Nossa senhora. Vou falar um negócio pra vocês, hein. Olha pra vocês, hein. Hoje o Nick Clexton, ele tá embaçado, hein, velho. Hoje ele tá embaçado. Acho que ele deu uns seis tocos, já, velho. Mano, eu já tô morto, já, né. O jogador já tá muito cansado, já, e o treinador me tira da quadra, velho. Eu entendo também, também. Bora, Johnson. Bora, Johnson. Botou um... Os caras botaram uns caras mó baixos pra marcar o Ken Johnson, velho. O Raptors realmente não tem... Parece que não tem pivô, velho. Impressionante. Vai ter que chutar. Nossa senhora, a bola... Olha, olha a bola que o Clexton fez. Eu falo de mentirada da máquina, mas olha a bola que ele fez. Tem que cair, tem que cair. Beleza, release perfeito, mano. Vambora, Johnson. Vambora, Johnson. Vambora, Johnson. Beleza, Johnson. Beleza, Johnson. Eu acho que esse já é o recorde de... Na minha carreira, eu acho. Nunca fiz tanta assistência assim. Dezenove assistência? Eu acho que realmente deve ser o recorde, né? Mas vamos em busca de mais. Uh, já foi. Falta. Beleza. Vambora pro lance livre. Caiu o primeiro. Cem por cento, hein? Caiu o segundo. Release perfeito, hein? Release perfeito. Dezessete pontos e dezenove assistências, mano. Porque, tipo, eu fiquei preso na animação, né? Ah, deixou, fui. Deixou, eu fui, amigo. Dezenove e dezenove, mano. Mais um ponto. Mais uma assistência. Faremos vinte e vinte, velho. Algo que é muito raro de ver na NBA hoje em dia. Vai, mano. Eu quero uma assistência. Me dá uma assistência. Uma assistência. Vai. Vai, Clexton. Vai, Clexton. Vinte assistências, mano. E agora eu preciso de um pontinho só. Vou fazer a falta. Eu quero um ponto. Aí, deixa, deixa, deixa. Passa aqui, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa. Ah, ele não vai passar a bola pra mim. Tá bom. Ah, não quero saber de acordo com o cavaleiro, não, mano. Eu vou pra cima. O jogo não acabou, não. Uh, eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Não. Mano. E tá aí. Fim de papo. Quase, quase, mano. Faltou um ponto, mano. Mas tá aí, mano. Dezenove pontos e vinte assistências. Que marca, hein, velho. Que marca, velho. O Toronto é um time bem fraco também, né, mano. Na verdade. De pivôs são muito fracos. Eu utilizei de meus pivôs. É brincadeira. Quero que vocês deem uma olhada aqui. Olha o Clexton. Ele fez dezoito pontos, vinte rebotes, vinte rebotes e seis tocos. Ele errou uma cesta. O cara é um monstro. Eu fiz dezenove pontos, vinte assistências, quatro turnovers, né. Oito de oito no lance livre. Não errei nenhum lance livre. Tá isso, rapaziada. Vem ser o episódio por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa o like. Se inscreva no canal, que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado. A gente chegou até aqui. Fiquem com Deus. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.